Fala, saúde e superação! É o seguinte, antes de começar o treino de hoje, vou fazer uma pequena palestrinha, mas eu nem vou demorar, é para você saber que eu não vou demorar, vou colocar uma barra bem aqui de tempo para você saber que vai ser legível. Beleza! Primeiro mês a gente está usando aqui o TeraBand. Todos os materiais que eu mandar para você, cada mês, tem uma sequência lógica de adaptação. É importantíssimo que primeiro haja uma adaptação muscular, que a gente treine muita resistência, resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, estabilidade, equilíbrio, força no core, que é a estrutura que estabiliza o nosso corpo, força muscular específica, para você ir evoluindo. Então tudo isso tem um processo lógico e todos os materiais que você vai receber são muito bem pensados e encaixados nos seus treinos. Você pode começar a achar difícil a primeira, a segunda semana. A primeira semana foi muito fácil, vamos combinar, né? Mas a dificuldade vai aumentando a partir do momento que você vai se adaptando. E os itens que eu vou mandando para você vão se ajustando a tudo isso que a gente está fazendo. Então é tudo muito bem pensado para você. Mantenha-se ativo. Treine no sábado, no domingo. Tire um dia na semana para descansar, dois, no máximo três. Mas não passe muito tempo sem treinar. Essa comodidade de treinar em casa te permite treinar a hora que você quer e quando você quer. Mas tem que ter um pouco de compromisso com você mesmo. É para a sua saúde. Então, vamos lá. Então, vamos lá, galera. Um alongamento novo. Cruza os dedos, estende os braços. Pode curvar bem as costas, cabeça entre os braços, como se fosse colocar o queixo no peito. Agora, você vai soltar os braços, abrir o peito, apontar os polegares para trás e levantar a cabeça. A gente vai mexer tanto os braços quanto a cabeça. Para alongar tanto o pescoço quanto as costas e o peitoral. Flexiona o joelho, bota um braço para trás e cai de lado. Relaxando também a cabeça. Alongando as costas e relaxando a cabeça. Respire continuamente. E repita o mesmo movimento para o outro lado. Então, o joelho sempre flexionado, um braço para trás, o outro por cima da cabeça, cai de lado. Relaxa o pescoço. Faça uma rotação dos braços. Gire os braços para frente. Aumente a amplitude, gire mais. Agora, você vai fazer o movimento para trás. Começa rodando pequeno. Depois, aumente a amplitude da rotação. Gire os braços para trás. Simultaneamente. Afaste os pés, deixe os joelhos estendidos e vai descendo até o seu limite e segure. Joelhos estendidos. Não pode dobrar o joelho. Baixe a cabeça e relaxe o tronco para poder pesar. Agora, você vai descer em uma perna só. As duas pernas continuam estendidas, retinhas. Como se você fosse colocar a cabeça no joelho. Desce, segura, alonga bem. Faça para um lado e depois faça para o outro. Não deixe o joelho flexionar. Pernas estendidas e cabeça relaxada. Baixe a cabeça. A gente vai fazer uma rotação da coxa para fora. Eleva a coxa e gira para fora. Um, dois, três, quatro, cinco. Faz comigo. Seis, sete, oito, nove. Levanta e gira para fora. Dez. Muito bem. Ponta do pé para cima, perna estendida. Vamos tentar tocar na ponta do pé. Se você não alcançar, não tem problema. Mas, tente apontar a ponta do pé para cima. Isso é muito importante. A outra perna flexionada para poder facilitar você baixar. Flexiona uma perna, estende a outra. E vai descendo, mirando na ponta do pé. Até onde você conseguir. Ponta do pé para cima. Nesse alongamento, a gente vai ficar de cócoras. Põe o peso nos dois pés igualmente. E vá transferindo o peso de um pé para o outro. É muito importante você tocar o calcanhar no solo. Agache. Joelhos apontando para fora. Puxe a ponta do pé atrás. Bote a mão na frente para se equilibrar. Ou então, põe na parede, na cadeira. E depois, mude. Coloquei a mão na frente para não desequilibrar. Marque um ponto fixo no olhar. Você não vai se desequilibrar. Para finalizar, a gente vai fazer uma rotação do tornozelo. Gira para um lado. Gira para o outro. E muda. Para um lado, gira três vezes. E para o outro também. Ok. Estamos alongados. Hoje, nesse treino, nós teremos oito exercícios. E eles vão ser conjugados. Você vai fazer de dois em dois. Então, os dois primeiros, você faz um, faz o outro e depois descansa. Faz um, faz o outro. É uma série. Descansa, passa para a próxima série. Não enrole. E vamos fazer juntos. Vamos lá. A gente vai fazer o senta-levanta, que você já conhece. E o polichinelo, que você também já fez. Então, senta-levanta. Agora, a gente vai fazer quinze repetições. Ponto do pé apontando discretamente para fora. Quando sentar, coluna alinhada. Braços para cima. Estende o quadril. E senta. Sempre pressionando o solo com os pés. Não vai perder o contato dos pés com o chão. Muito bem. Agora, vamos passar para o polichinelo. Vinte repetições, sem descansar. Descansa depois. Vinte repetições. Vamos lá. Respira continuamente. Joelho semiflexionado. Vinte repetições. Vinte repetições. Mais uma vez, repetindo. Senta-levanta. São quinze repetições. Vinte repetições. É isso aí. Segunda série do polichinelo. Vinte repetições. Você não está cansado. A gente está só começando. Vinte repetições. Capri. Ou seja, o que está chegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finaliza aí com o polistelo, só 20 repetições. Vamos lá, a gente vai já descansar. Tchau. Agora a gente vai alternar a flexão vertical com a isometria da flexão de braço. Um movimentando, o outro só parado. Coloca uma perna estendida mais para trás e flexione o joelho, são 15 repetições. 15 em cada perna. Flexione o joelho e estende a perna tocando a ponta do pé no chão. 15 em cada perna, 15 na outra. Muito bem, sem descanso com a outra perna, mais 15 repetições. Vamos lá. Vamos lá. Esse exercício a gente fez semana passada no sofá. Agora, se você achar difícil no chão, você pode flexionar o joelho. Mas não vai jogar o corpo para trás, porque os ombros têm que estar acima da linha das mãos. Mas eu quero, por favor, movimento completo. 50 segundos. Segura aí. Isometria da flexão de braço. 50 segundos. Faz comigo. Cotovelo semiflexionado. Respiração constante e contrai o abdômen. Cotovelo semiflexionado. Segura. Segura, tá pra acabar. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Vamos lá. Mais uma série de flexão vertical, 15 em cada perna. Esse é moleza, hein? 5, 4, 3, 2, 1, ok. Com a outra perna agora, mais 15, sem descanso. Vamos lá. Já vai para o chão. Fica na posição da flexão de braço. Parado, parada. Cotovelo semiflexionado, contra o abdômen. Respira normalmente. Lembre-se. Os ombros têm que estar acima da linha das mãos. Cotovelo semiflexionado. Força. Força. Está para acabar. 2, 1, descansa. Vamos lá. Última série de flexão vertical, 15 repetições em cada perna. Eu sei que você está querendo cansar, mas essa é a última série, dá para fazer. Respira continuamente, é só ficar parado. Segura contra o abdômen, as costas bem alinhadas, cotovelo semiflexionado. Está para acabar, 2, 1, descansa. Respira continuamente, é só ficar parado. Agora vamos alternar a isometria do agachamento sumô, que é ficar parado com elevação lateral com o teraband, já deixa o teraband aí do lado. No agachamento sumô, você vai afastar seus pés, ponta dos pés para fora, na abertura maior que a do quadril. Vai jogar o quadril para trás e sentar 30 segundos, braço para cima, postura alinhada, joga o quadril para trás e senta, joelho apontando para fora, bem como a ponta dos pés. Respiração constante, segura, está para acabar. Ok, pega o teraband, enrola na mão, pisa, bota o outro pé na frente para ter a base, mão no bolso e eleva as mãos até a altura dos ombros lateralmente, lateralmente, olha para frente, sem curvar as costas, postura alinhada, são só 10 repetições. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Muito bem, mais uma série de agachamento sumô, 30 segundos, estou marcando, segura, ponta do pé para fora, joga o quadril para trás, coluna alinhada, braços para cima, no ângulo de 45 graus. Respiração constante, concentra, aponta esse joelho para fora, ponta do pé para fora, segura, está para acabar. Vamos lá, vamos lá, pressão no calcanhar, muito importante isso. Vamos lá, vamos lá para a elevação lateral, são só 10 repetições. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, eu sei que as pernas estão cansadas. Eu estou fazendo também. Vamos lá, 30 segundos. Segura comigo. Última série de elevação lateral. Vamos lá, 10 repetições para finalizar isso aí, hein? Coloca a mão do lado do bolso e eleva as mãos até a altura dos ombros. Olha para frente, sem curvar as costas. Coloca a mão do lado do bolso e eleva as costas. O primeiro exercício é elevação de coxa com abdução, combinado com o desenvolvimento Arnold. Elevação de coxa, sobe o joelho e abdução, joga a perna para o lado. Então, seguinte, primeiro exercício, a gente vai fazer 15 repetições, sendo para cima e para o lado 1, para cima e para o lado 2, para cima e para o lado 3. Conta comigo, são 15 em cada perna. 4. Muda o lado do seu apoio, mais 15 repetições com a outra perna, eleva para o lado 1, eleva para o lado 2. Conta comigo. Conta comigo. Sente-se, vamos fazer desenvolvimento Arnold. 25 repetições. Palmas das mãos viradas para o seu rosto, eleve os braços e gire as palmas das mãos. Postura alinhada. Respiração contínua, olhe para frente, sem baixar a cabeça. 5. Sente-se, vamos делать 2. Mais uma série, apoie-se na cadeira ou então você pode fazer um movimento livre se tiver mais equilíbrio. No começo eu recomendo fazer apoiado, são 15 repetições, para frente, para o lado é uma repetição, são 15 em cada perna. Troca de perna para o outro lado, subiu o joelho, um, para o lado, um, dois, dois, são 15, conta aí. Desenvolvimento Arnold, 25 repetições, atenção à postura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Última série, está para acabar o treino, vamos lá, 15 repetições em cada perna. Fez 15? Então muda para o outro lado, outra perna. Legenda Adriana Zanotto Último exercício do dia, depois a gente vai só alongar, 25 repetições, vamos lá. Depois daqui a gente vai só alongar, bote sua música favorita. Eu acho que você já tem nossa playlist do Spotify, hein? Vamos treinar, saúde e superação! Muito bem! Agora você vai descansar, beber uma água para a gente alongar e finalizar o treino. Beleza, vamos alongar. Eu recomendo que o treino A você faça pelo menos duas vezes na semana e no máximo três. E o treino B também, pelo menos duas vezes na semana e no máximo três. Se você fez duas vezes o treino A, você faz duas vezes o treino B. E se você fez três vezes o treino A, você também faz três vezes o treino B, porque os treinos são equivalentes, tem que estar equilibrado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto